Música Nicole, estamos aqui na 26ª DP, onde a equipe do terceiro B-PESC prendeu uma bandida com duas facas após fazer um arrastão aqui em Samambaia. Sr. Presidente Telmo, como é que foi toda a dinâmica dessa ocorrência até chegar à prisão dessa bandida aí? Nós estávamos fazendo patrulhamento na área de Samambaia, mas precisamente na quadra 123, quando fomos acionados aí por Popular, os quais nos informaram que uma mulher portando duas facas estava tentando levar o veículo de uma senhora. Imediatamente, se colocamos ao local e já nas proximidades avistamos uma mulher saindo do carro e abordamos ela, com ela foi encontrada uma das facas, retornamos ao carro, encontramos outra faca dentro e nesse período aí, a proprietária do carro aproximou da gente, viu? A gente lá no carro aproximou, confirmou que a mulher realmente tentou levar o veículo dela de posse dessas duas facas aí e nesse período que a gente estava conversando com ela, outras pessoas se aproximaram outras pessoas se aproximaram aí e falaram que mais cedo, por volta de mais ou menos 9h30, 9h40 essa mesma mulher adentrou em uma residência, dentro da residência só criança e ela de posse da faca lá subtraiu, mediante grave ameaça, um celular, um relógio e uma jaqueta do proprietário da residência. Quando nós detivemos ela, ela estava usando o relógio, o celular e a blusa da pessoa que ela tinha levado dessa residência. Cinco crianças lá dentro na casa e as crianças saíram desesperadas me chamando e eu fui lá, cheguei lá, encontrei essa cidadã lá dentro com a faca na mão, ameaça nas crianças, botei ela para fora e em seguida a irmã da minha maiorzinha de 14 anos, de 12 anos falou que ela tinha levado o celular do irmão, aí eu fui atrás, cheguei lá e peguei ela dentro de um carro, de outra pessoa. Os policiais chegaram na hora, na hora que ela estava dentro do carro, ela só não conseguiu sair com o carro porque ela não sabe dirigir. Ela adentrou em um mercado também, levou alguns produtos, porém os proprietários do mercado aí não quiseram registrar ocorrência contra ela não. Nós detivemos ela, fizemos a prisão dela e conduzimos ela até a 26ª DP aqui, onde está sendo realizado o flagrante.